Nós daremos início às nossas atividades nesta tarde com o nosso primeiro painel, que recebe o título Instrumentos Jurídicos de Redução da Pobreza. Para presidir este painel, eu convido inicialmente o professor, mestre Carlos Mussi, que é economista do escritório da Comissão Econômica do Brasil para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas. Teremos como painelista a doutora Ana Fonseca, que é secretária extraordinária para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social. Compondo a nossa mesa, eu convido agora o professor, doutor Cláudio Dedeca, que é professor da Unicamp com pós-doutorado pela Universidade de Paris. Composta a mesa do painel Instrumentos Jurídicos de Redução da Pobreza, com a palavra o professor, mestre Carlos Mussi, para suas considerações iniciais. Boa tarde. Obrigado por estarem aqui, logo depois do almoço. Acho que sempre é uma batalha conseguir reunir pessoas animadas e prontas para fazer a sua digestão, não só física, mas cultural. Agradecimentos especiais ao IDP, ao ministro Gilmar Mendes e aos demais organizadores e patrocinadores desse evento. E também ao meu colega José Roberto Afonso, que deveria estar aqui, mas teve um problema e não pôde estar. Então, ele me deu a honra de estar aqui, presidindo essa mesa, com dois grandes especialistas. A doutora Ana Fonseca, que é secretária extraordinária do Ministério do Desenvolvimento Social e responsável pelo programa Brasil Sem Miséria. A doutora Ana é talvez a maior especialista em termos de programas de transferência de renda, não só do Brasil, mas também da América Latina. Ela foi nossa colega nas Nações Unidas por vários anos e ajudou não somente o caso brasileiro, mas outros países a montarem seus programas de transferência de renda, de combate à pobreza. E, portanto, se tem alguém que sabe fazer, é a Ana Fonseca. E tem ao meu outro lado também um especialista em políticas sociais, políticas públicas, o professor Dedeca. que é da Universidade de Campinas, mas sempre atuou intensivamente em várias áreas, em várias consultorias. Eu creio que até para a própria CEPAL já fez uma contribuição. Bem, eu vou ser rápido, porque estamos com o objetivo de cumprir o horário de chegarmos às 3h30. E não quero perder muito tempo dos apresentadores aqui. O Zé Roberto, quando me convidou, me falou do evento e dessa mesa, e também creio que talvez os meus colegas de mesa anotaram, quer dizer, o título é Instrumentos Jurídicos para o Combate à Pobreza. Bem, aqui eu não sei se a Ana ou o Cláudio têm um bacharel de direito, mas eu acho que aqui essa mesa não tem nenhum bacharel de direito. Somos economistas, sociólogos, e, portanto, nós sabemos muito, o que eu estava falando com a Ana, de direitos. Do direito, nós somos clientes, ou até, como sempre se falou, que para a alegria dos advogados existem os economistas. Então, temos essa tarefa aqui de falar um pouco o que é o Estado no combate à pobreza. E vamos ver aqui o exemplo de uma política pública que está sendo implementada, as experiências que o professor Dedeck nos tem. Mas, na verdade, estamos falando de política fiscal. E política fiscal, um dos principais pensadores sobre isso, o professor Richard Musgrave, que se coloca como americano, mas é alemão, então, os patrocinadores alemães aqui também veem um pouco da contribuição germânica aqui, identificou três funções básicas para uma política fiscal. Primeiro, é alocar os recursos necessários para prover os serviços e bens públicos que a sociedade demanda, ou estabelece. Então, a sociedade pode ser desde o estado mínimo de Smith ou um estado de bem-estar complexo, como talvez nos países nórdicos. O segundo que temos é a função de contribuir para a estabilização econômica. Vocês estão vendo os jornais, os discursos ontem lá na sede das Nações Unidas sobre a crise, o papel de política fiscal, se ajusta, se gasta mais, se endivida, não paga as dívidas, o que é que isso acontece. E o terceiro, que é o tema dessa mesa, cabe à política fiscal promover ajustes na distribuição de renda e riqueza. Estamos, então, nesse terceiro item aqui, mas, como economistas e sociólogos, dificilmente podemos esquecer das outras funções. E vocês, como cidadãos, vão cobrar do estado as três coisas. Eu sou funcionário da Comissão Econômica para América Latina e Caribe, que é um órgão da ONU. Então, uma das minhas cartas magnas, se pode dizer, é a Declaração Universal de Direitos, de direitos humanos, como se coloca aqui no Brasil. E, se vocês forem ler no finalzinho dela, os últimos artigos, fala de direitos sociais e econômicos. O trato do direito à seguridade social, ao emprego, saúde, educação e cultura. Bem, o que isso implicou em termos dos países envolvidos, como nós estamos observando hoje? Bem, muitos países, especialmente os europeus, construíram um estado de bem-estar, um welfare state, no qual o estado não somente proveu serviço, mas faz, atua para garantir níveis mínimos de renda, evitar a pobreza, diminuir os riscos da própria atividade econômica que tem. Bem, a América Latina é outra história. Estamos ainda construindo, querendo alcançar esse estado de bem-estar, esse welfare state, se ainda é possível, dadas as condições internacionais. Mas a demanda da sociedade está aí. Eu creio que, se tivéssemos também um cientista político aqui, ele iria falar de como a região mudou e como a democracia fez com que essa demanda, especialmente para o efeito da distribuição, tem acontecido. Bem, a CEPAL, não sei se quanto tem de introdução à economia dentro do curso de direito, a CEPAL tem uma contribuição em termos do pensamento econômico, e se fala, quer dizer, dentro de sua contribuição, ela trouxe a ideia da estrutura da economia, da estrutura da sociedade, como isso é importante para analisar a economia, ou seja, a história, não é algo, assim, dentro das noções mais clássicas de economia, de sete espais, tudo mais constante, não. Tem história, tem pessoas, tem grupos. Tem uma heterogeneidade, a nossa região é muito grande, em termos de estrutura produtiva e social. Temos também, colocamos a ideia de transformar essa sociedade procurando uma equidade. Chamamos a atenção da necessidade de um pacto fiscal, e aí nos aproximamos do direito. E também falamos muito das assimetrias, que essa globalização que vivemos nos traz, em termos de cidadania, principalmente. A contribuição mais recente é um documento sobre o que nós chamamos da Hora da Igualdade, brechas por fechar, caminhos por abrir. É um documento que eu acho interessante, porque traz todas, integra, vamos dizer, a discussão tanto econômica, social, ambiental, também temos essa agenda que está aqui conosco. Mas, principalmente, esse último documento incorpora algo que, aqui no Brasil, já temos bem nítido, que é a incorporação da perspectiva de direitos que a sociedade cobra do Estado. E uma delas é de eliminar a pobreza, de dar condições de vida para a sociedade. Eu creio que o Brasil, se formos voltar àquelas três funções do Musgrave, nos últimos anos, completou um pouco, ou pelo menos colocou o arcabouço, vamos dizer, institucional. A Constituição de 88, mais ou menos, redefiniu quais são esses direitos, quais são as obrigações, quais são os bens e serviços públicos. O Plano Real, de 94, nos trouxe um pouco essa função de estabilização muito mais nítida, e quanto isso nos custa. E a questão distributiva, todas as políticas sociais, especialmente colocadas em evidência, pelo, também um dos grandes trabalhos da Ana, do Bolsa Família, e dos programas sociais do presidente Lula, faz com que os três temas fiscais estão bem próximos a nós. Bem, eu vou passar a palavra para a Ana, porque ela vai ter esse desafio, de como uma política pública, essa sim, especialmente visando essa terceira atividade do Estado, ou seja, de prover uma distribuição de renda, de prover uma distribuição de riqueza, ou de criar uma sociedade justa, e esse justo, aí, vocês de direitos, tem muito o que nos ajudar a definir, ou seja, o que é essa justiça. E depois vamos ouvir o professor Dedeca nos trazendo um pouco a perspectiva de como complementa outras ações do Estado em termos dessas políticas que a Ana vai nos apresentar. Portanto, doutora Ana Fonseca, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio, Carlos Mouss, todos vocês. Eu confesso que, quando o Carlos Mouss, a quem eu quero muito, e vocês podem ver pela fala dele, que é recíproco, me falou desse seminário, eu fiquei um pouco assustada, porque o Tito e o Zé Roberto Afonso também tratou disso comigo, e mais a Flávia, que é uma doutora e pós-doutora em direito, tratou desse tema comigo, eu fiquei um pouco assustada. Assustada porque eu nunca tinha pensado, ou trabalhado, estou refletido na minha experiência sobre as políticas de combate à pobreza e os direitos. Depois eu me senti um pouco melhor também, sabia que o Cláudio Dedéca ia estar aqui à mesa, que é meu companheiro, embora bem mais jovem que eu, desde as épocas de graduação na Unicamp, então, eu acho que eu vou estar bem. E, por último, eu pensei no artigo 6º da nossa Constituição, que estabelece quais são os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, que é a Emenda Constitucional 64, agora já de fevereiro de 2010, como direitos assegurados ao trabalho, à moradia, ao lazer. Digo, bom, eu talvez tenha algo a dizer, mas, efetivamente, não me sentia muito confortável, porque, na minha experiência e na minha reflexão em relação às políticas de combate à pobreza, estava marcada por duas condições. uma como gestora de programas públicos governamentais. Eu coordenei o programa de garantia de renda mínima da Prefeitura de São Paulo e, como o Carlos Mussi disse aqui, fui a primeira coordenadora do programa de renda mínima e tinha acompanhado as experiências com as estratégias de combate à pobreza na América Latina e Caribe. Isso por um lado. Por outro lado, como pesquisadora do Núcleo de Políticas Públicas da Universidade de Campinas, acho que as nossas pesquisas estavam voltadas mais para avaliação e olhando a avaliação desde pelo menos três óticas, desde o ponto de vista da eficácia, pensando metas propostas, metas alcançadas ou os instrumentos e os meios para atingir aquelas metas, a efetividade, como o resultado daquela ação, como aquela ação tinha transformado as condições de vida e de bem-estar das pessoas, e a eficiência, não só nesse sentido forte da relação custo-benefício, mas a eficiência como algo democrático e a obrigação de bem gastar os recursos públicos. Então, era nesse universo que eu me mexo. Eu pensei em organizar... Quanto tempo eu tenho, Muzi? Eu pensei em organizar a minha exposição em dois blocos. Um primeiro bloco mais histórico e um segundo bloco, que não entrou ainda para a história, que se trata do plano de superação da extrema pobreza no Brasil ou o Brasil sem miséria. Que, aliás, eu creio que esse plano vem realizar aquilo que está no artigo 3º da nossa Constituição, que diz que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É isso o que eu penso que é o... que, 23 anos depois da Constituição, se propõe o Brasil sem miséria, realizar esses que são objetivos fundamentais da República. Eu serei breve naquilo que eu pensei ser a minha primeira parte, para lhe dizer que eu penso que o tema do combate à pobreza remete diretamente aos sistemas ou aos mecanismos de proteção social. Eu não gostaria de voltar aos anos 20 ou 30, porque tem um livro que todo mundo deve ler, um livro que é de 76 e nunca envelheceu, que se chama Cidadania e Justiça, do professor Wanderlei Guilherme dos Santos, e cujo argumento e demonstração empírica são bastante conhecidos. Ele diz naquele livro, e o sustenta com evidências, que a cidadania no Brasil se sustentava, tem uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho, realizar contribuições para ter direito a benefícios e serviços. Nas palavras do professor, a carteira de trabalho era a demonstração da cidadania. Essa era uma época dos institutos de aposentadorias e pensões, que substituíram as antigas caixas de aposentadorias e pensões que eram organizadas pelas empresas. Em 1960, tivemos LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social, que tratou de uniformizar os planos e benefícios e o seu financiamento. Em 1966, esses institutos foram transformados, deram origem ao que hoje chamamos INPS, INSS depois, e começou a crescer as categorias incorporadas ou cobertas por a proteção social, e, como exemplo, os trabalhadores rurais. Em 1974, tivemos a introdução de um benefício de base não contributiva, chamado de renda mensal vitalícia, que é marcada pelo ano de 1974, ela é de base não contributiva, e a Constituição de 1988 assegurou o direito ao ingresso ao sistema, a qualquer cidadão, a eliminação das diferenças entre os trabalhadores urbanos e rurais, e ainda o seguro-desemprego, que demorou muito a se transformar em um direito efetivo. A Constituição de 1988 também estabeleceu o princípio da seguridade social, envolvendo a saúde, a previdência e assistência social. No campo da saúde, demos início ao que hoje nós conhecemos como SUS, o Sistema Único da Saúde, já com a sua lei orgânica, e cujas primeiras normas operacionais, a primeira norma data do ano de 1991. Na área da assistência social, como direito e de base não contributiva, a lei orgânica da assistência social, a LOAS, foi aprovada cinco anos depois da Constituição, e, recentemente, ela foi transformada, a legislação foi transformada agora em julho de 2011, com a legislação que dispõe sobre a organização do sistema da assistência social, legalizando o que se conhece como SUS, Sistema Único da Assistência Social. Nesse campo, se asseguram direitos de base não contributiva, como são o benefício de prestação continuada, aos idosos, às pessoas com deficiências. Para eu não deixar o Plano Brasil sem miséria muito para trás, eu queria só pontuar algumas coisas assim, que, no passado, tivemos ainda, como políticas mais episódicas, de combate à pobreza, à desnutrição, tivemos, em 1972, o INAM, era o Reis Veloso, o ministro do Planejamento, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que coordenava um programa, um grande programa chamado PRONAM, aí dentro, com vários subprogramas, programas na saúde, programas na extinta LBA, o Programa de Alimentação do Trabalhador, mantinha o PNAE, o Programa da Merenda Escolar, e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo, e ainda tivemos, na chamada Nova República, programas na área de alimentação e nutrição, como o Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes, o Programa do Irmão dos Escolares, essas décadas foram fortemente marcadas por dois grandes temas, mas, eu diria, pelo tema do combate à fome, nesta forma aí, e pelas transferências de renda. É desses anos que surge o Conceia, que tem o plano organizado pelo IPEA, pela pesquisadora do IPEA, Ana Peliano, que faz o mapa da pobreza e da fome no Brasil, e surge o primeiro Conceia, depois desativado, depois ativado novamente. Em 1991, o Senado aprova um programa de garantia de renda mínima, que todos conhecem, porque foi do senador Suplicy, ele é muito obsessivo com o tema. Na década de 1990, também, ela é uma década pródiga em implantação de programas de transferência de renda, com condicionalidades e com distintas denominações. Isso na Campinas, onde eu tenho o meu domicílio, teve um programa, aqui no Distrito Federal teve um programa, em Santos, em Jundiaí, eles seriam criados por governos municipais, em alguns casos, por governos estaduais, em um período muito difícil, marcado por muito desemprego e crescimento da pobreza, embora a presença desses programas não tenha, nesses municípios, não tenha força explicativa, porque os programas tinham origem nos municípios comparativamente mais ricos, digamos assim, que Ribeirão Preto, que é Campinas, que é Jundiaí, que é Santos, são várias as experiências. A primeira grande iniciativa de participação do governo federal em programas de transferência de renda deu-se com o PET, que era o trabalho de erradicação, o programa de erradicação do trabalho infantil, em 1996, com forte empenho da OIT e do Unicef, e era mais dirigido às crianças em trabalho infantil nas zonas rurais e nas carvoarias. Em 1997, foi aprovada a Lei nº 9.533, que autorizava o Poder Executivo a repassar recursos aos municípios que implantassem programas de renda mínima associado a ações sócio-educativas. Em 1998, essa legislação desse programa foi regulamentada, e, em 2001, a Lei nº 10.219 deu origem ao Bolsa Escola, ao Programa Federal Bolsa Escola. Também tem uma iniciativa importante nessa década, que é o Fundo de Combate à Pobreza, aprovado pela Câmara e pelo Senado, o Fundo é resultado da Lei Complementar nº 111, de julho de 2001, que, na verdade, regulamenta disposições transitórias, a disposição 79, 80 e 81, da Constituição Federal. O objetivo daquele fundo era viabilizar todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, e, para tanto, os recursos ingressados no fundo seriam aplicados em ações suplementares na área de habitação, nutrição, saúde e reforço da renda familiar. Esse fundo, ele tem um forte, ele é muito importante para a sustentação dos programas de transferência de renda. na segunda metade do governo do presidente Fernando Henrique. Tivemos, então, o Bolsa Escola, no MEC, o Bolsa Alimentação, na Saúde, Auxílio Gás, e esses programas também estão acontecendo na toda América Latina e todo o Caribe. São esses os programas que são setoriais, por área, que são transformados no programa Bolsa Família, lançado em outubro de 2003, e transformado em lei em janeiro de 2004. Eu fiz esse longo recorrido para dizer que temos uma tradição, temos uma história, temos um sistema mais formal de proteção, a proteção social de base não contributiva é mais recente, e tivemos agora o lançamento, em 2 de junho último, do plano Brasil Sem Miséria, o qual eu vou lhes apresentar. Adiantando a vocês o que eu penso do plano, eu penso que o plano está marcado fortemente por uma ideia de equidade, algumas transformações, eu vou falar disso, algumas transformações recentes no programa Bolsa Família indicam isso, também transformações recentes na saúde, indicam isso, e, em certa medida, introduzindo a ideia da alteridade, de considerar os outros, os quilombolas, os indígenas e tal. Então, eu trouxe aqui uma primeira apresentação. Andou? Para frente aqui, não? Fui para algum lado errado. Chamaram os universitários? Está aqui. Esse é o plano, o artigo primeiro do plano, em todo o território nacional, por meio da integração, articulação de políticas, programas e ações. Essa articulação, assim está escrito, mas se trata mais de articular, na verdade, para formular, para desenhar, para monitorar e para acompanhar programas que não estavam disponíveis nas prateleiras para as pessoas em condição de extrema pobreza. Ele tem um corte por renda, como vocês podem ver aí, ele é um corte por renda até R$ 70. Agora eu quero ir para a frente. Tecnologia me mata. Esse é um mapa Brasil 2000, uma década depois. Nós fizemos essa linha de público-alvo para extrema pobreza. O que vocês podem observar aí nesse público-alvo, esse R$ 70, ele não é uma linha de elegibilidade para o plano, ele é um valor que ele é compatível, um pouco acima do objetivo número um das metas do milênio, ele é um valor de referência para a população do programa Bolsa Família e ele funciona para nós como se fosse um proxy, como se fosse ele condensasse aqueles aquelas domicílios com renda até R$ 70, tem muitas características de extrema pobreza. aí você vê a distribuição da população em extrema pobreza, dos R$ 190 milhões que somos de brasileiros, o 8,5% é extremamente pobre e tem essa distribuição percentual. Vocês vejam que o Nordeste tem 59% do total desses totais de pobre, desse total de pobre, embora sua participação total na população brasileira seja de 28%, ele é fortemente concentrado na região Nordeste. Eu trouxe um outro slide para chamar atenção para distribuição dessa população em situação de extrema pobreza. Eu trouxe isso por o seguinte motivo, muitas vezes as pessoas dizem que tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Agora, eu queria que vocês prestassem muita atenção na distribuição etária dessa população em situação de extrema pobreza. Vocês vão ver aí que na região Norte, 45% das pessoas em extrema pobreza têm até 14 anos de idade. O que é ensinar a pescar a essas pessoas até 14 anos de idade? É estudar, é brincar, isso é que é ir prover bem-estar, isso é que é trabalho de criança. Eles são pessoas muito jovens. Vocês também já devem ter ouvido falar da multidimensionalidade da pobreza, que a pobreza não é um fenômeno exclusivamente de renda. Estamos completamente de acordo. Em relação a isso, vocês podem ver que 53, mais de 53% dos domicílios em extrema pobreza não estão ligados à rede geral de esgoto ou fossa, e isso no total Brasil, na população, é 12% da nossa população, mas na extrema pobreza atinge isso. Mais de 25% dos extremamente pobres de 15 anos ou mais, são analfabetos. Isso, na média, Brasil, é 9,6%. Na distribuição da população entre urbano e rural, enquanto nós somos 85% urbano e 15% rural, quando a gente vê urbano e rural, o urbano fica 53% e o rural é 47% dos extremamente pobres. Estas são as características, as multidimensionalidades da pobreza. Mesmo assim, mesmo com o programa Bolsa Família, com quase 13 milhões de famílias nele, nós estimamos que ainda tem cerca de 800 mil famílias que têm direito à proteção social, às transferências de renda, e nós estamos chamando isso de busca ativa, de tentar identificar e localizar esses cidadãos que estão fora de qualquer proteção social para incluí-los em uma rede de proteção social. O plano está organizado em três grandes eixos. Um eixo de garantia de renda, um eixo do acesso aos serviços públicos e um eixo de inclusão produtiva. Eu tive o cuidado de colocar o decreto e a lei, porque sei que estou falando com gente que sabe dessas coisas. No eixo de transferência de renda, de garantia de renda, o forte daí é o programa Bolsa Família. Hoje, já passou muito adiante para voltar, o programa Bolsa Família. hoje, com seus quase 13 milhões, fizemos duas mudanças importantes, considerando que tivemos a felicidade de fazer o plano ao mesmo tempo que chegavam as informações do censo do IBGE de 2010. Nós tínhamos uma trava ou um limite a três crianças por família. Nós tiramos essa trava para colocar até cinco crianças por família, porque isso é mais realista na região norte do Brasil do que nas demais regiões. Nesse sentido, eu acho que opera o princípio da equidade, porque o programa continua tendo as regras universais. Toda família com renda por pessoa da família, igual ou inferior a R$ 140,00, tem direito ao benefício, isso vale para todo mundo, mas as pessoas com mais de três crianças passam a receber também o benefício pelas demais crianças. É R$ 32,00 por criança até cinco crianças por família. Algumas vezes, as pessoas perguntam se isso não vai estimular a natalidade. É uma pergunta muito cruel, porque o suposto da pergunta é que as pessoas pobres têm alguma característica especial, além de serem pobres, sejam burras, porque pensar bem, R$ 32,00 em 30 dias no mês, dá um pouco menos de R$ 1,00 por dia para uma decisão que é para o resto da vida, porque filho não tem autocrítica nenhuma que dê jeito. As pessoas são apenas pobres. O comportamento da fecundidade na população brasileira e na população em geral e na população do programa Bolsa Família não difere das demais. No eixo de garantia de renda, temos ainda o benefício de prestação continuada da lei orgânica da assistência social e, recentemente, foi anunciado e deve ser lançado no norte do Brasil, aquilo que estamos chamando de Bolsa Verde, talvez, Múcia, aquilo que na Colômbia, no programa Juntos, eles chamam de guarda-bosques, para a preservação de ativos ambientais. São pessoas que estão em reservas florestais, em áreas federais, que preservam aquele ativo e são beneficiárias do Bolsa Família, terão direito a uma transferência adicional. no eixo do urbano, a geração de ocupação e renda, nós estamos trabalhando com qualificação profissional, intermediação de mão de obra, microcrédito, isso aqui é uma coisa muito difícil de se fazer. Nós temos agora dois programas importantes, um que se chama Mulheres Mil, com o MEC e os Institutos Federais de Educação, que têm uma experiência vasta com o tema, que trabalham com pessoas de alta capacidade cognitiva, empreendedoras, inteligentes e baixa escolaridade e tentar aproximar essas duas pontas, não é algo simples. O MEC e seus institutos federais têm uma experiência importante, estamos atendendo aqui 10 mil mulheres esse ano, temos com o Pronatec, que temos tudo pronto, esperando a lei ser aprovada, selecionando os municípios para, acima de 100 mil habitantes e que tenham postos do CINE e olhando a oferta dos Institutos Federais de Educação do Senai e do Senac, que já fizemos três testes ou três pilotos para provar a metodologia, porque não tem experiência em se trabalhar com pessoas extremamente pobres, temos os editais com economia solidária, acesso ao microcrédito. No que diz respeito à área rural, nós temos feito, estamos dando um crédito, não é um crédito, porque não tem volta, é fomento sementes da Embrapa, acesso à água e assistência técnica com um duplo objetivo, aumentar a renda dos agricultores familiares e melhorar o acesso, seja um programa nacional chamado PAA, um programa de compra de alimentos, gerido pela Conab, eles também vendem para merenda escolar e mais recentemente assinamos, a ministra Tereza Campelo assinou com a Abras, a rede de supermercado, quando fizemos o pacto do Brasil sem miséria com a região nordeste do Brasil, os associados da Abras já compraram, se comprometeram lá em Arapiraca, em Alagoas, no Pacto do Nordeste, estão comprando dos agricultores familiares 12 toneladas de farinha de mandioca por semana, estão comprando doces, sucos de Sergipe, laranja de Sergipe, doces da Bahia, então tem toda uma articulação nesse sentido de ganhar também os mercados privados, agora no Pacto do Norte tem as coisas importantes sendo realizadas, que serão, que vai ser realizado ainda esse mês de setembro o pacto, mas temos também o forte envolvimento dessas redes privadas na aquisição dos produtos, no pacto com a região sudeste, confesso que foi das coisas mais bonitas que eu já participei, juntamos para pactuar o governador Geraldo Alckmin, do São Paulo, o governador Renato Casagrande, do Estado do Espírito Santo, o governador Antônio Anastasia, do Estado de Minas Gerais, e o governador Sérgio Cabral, do Estado do Rio de Janeiro, que foi uma pactuação extraordinária, porque acho que é uma pactuação que também cumpre com aquele que é o artigo primeiro da nossa Constituição, que diz respeito ao pluralismo, é importante, se vocês virem prestarem atenção ao mapa partidário dos quatro governadores dos quais eu estou falando aqui, temos dois do PSDB, um do PSB, e um do PMDB, creio que o pluralismo é fundamental no combate à extrema pobreza, e aquele pacto, eu acho que é a corporificação do sentido do plano Brasil sem miséria, o pluralismo está no artigo primeiro da nossa Constituição, assim como está os valores da pessoa humana, é impossível falar de valores e proteção à pessoa humana com extrema pobreza. No slide que segue, essa aranha aí é um pouco da demonstração do acesso à rede de serviços. Tem algumas coisas naquele quadro que eu mostrei dos aspectos multidimensionais da pobreza, eu não falei de energia elétrica, mas ainda temos 247 mil domicílios sem energia elétrica, ainda temos pessoas indocumentadas, sobretudo na região norte do Brasil, temos uma coisa muito importante no Ministério da Saúde, que é o Brasil Sorridente. O grande desafio aqui, na verdade, é fazer como se fosse uma linha de montagem nessas políticas públicas. Recentemente, eu fui, tem cinco minutos para acabar, eu só vou contar um episódio rápido, eu fui de perto ao programa Mulheres Mil, veio uma experiência, conversar com o reitor da Universidade Federal e conversar com as mulheres, como é que elas se sentiam nesse programa. Ela se sentiu e fui ao lugar onde elas moravam, estava ótima, com o uniforme do Instituto Federal, me contaram mundos e fundos e uma delas me disse, eu vou para uma entrevista daqui a dez dias e eu não seria aprovada. Não é possível. Me disse que o Instituto era ótimo, que o curso era ótimo, como você não vai ser aprovada? Aí ela levantou assim e, de modo jocoso, disse, estou sem cobertura para o gol. Ela estava faltando os dentes aqui e disse, eu não vou passar nessa entrevista do emprego. Eu disse, tem que procurar lá o posto de saúde para que tenha o CEL, que é um centro especializado de odontologia e tal. Quer dizer, essa linha de... Você faz transferência de renda, você faz a qualificação das senhoras, no caso desse programa Mulheres Mil, uma entrevista para o emprego, mas tem que fazer completo, porque senão morrem na praia. É só um exemplo banal disso. Como é que nós estamos funcionando? Nós temos aqui um comitê gestor que é formado pela Casa Civil da Presidência, pelo Ministério da Fazenda, pelo Planejamento e pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Temos um grupo executivo formado por esse mesmo, pelos secretários executivos desses ministérios, que são a segunda pessoa na hierarquia. Temos um grupo interministerial de acompanhamento das ações, que se acrescenta o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério das Cidades, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Integração e a Secretaria Geral da Presidência. Por fim, tem a Secretaria, essa Secretaria que eu coordeno e os comitês interministeriais. Nós trabalhamos no monitoramento de duas maneiras. Nós temos, dentro da Secretaria que eu dirijo, uma diretoria de gestão e acompanhamento com as salas de situações, com os nossos parceiros nos ministérios e temos mais uma modalidade de monitoramento no último slide que se pode ver na sequência da execução física e financeira das ações. E, por fim, para encerrar os meus cinco minutos, eu queria lhe dizer que penso que das principais características do Brasil Sem Miséria, em primeiro lugar, ele mobiliza toda a estrutura do governo federal e dos estados, reconhecendo as características do nosso federalismo. Ele é, por definição, intersetorial e não tem uma maneira diferente de fazê-lo em relação a esse projeto. Temos pactuado com todos os estados, estamos abrindo a pactuação com os municípios, mas quero lhe dizer que articular não é difícil. Difícil é que a articulação também significa formulação, significa desenhar, significa ter as regras de acompanhamento e monitoramento, porque não tinham essas políticas previstas que estivessem na prateleira para as pessoas em extrema pobreza. Mas acho que com o plano Brasil Sem Miséria, vamos cumprir não só o artigo terceiro da nossa Constituição, mas vamos cumprir também os artigos primeiro e sexto. Agradeço ao Carlos Musca, ao Afonso e à diretoria daqui pela oportunidade de vir lhes falar. Obrigada. 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 Muito obrigado, Ana, pela excelente apresentação. Creio que foi quase uma aula, porque ela, seguindo bem a professora, Ana Fonseca, que não tem como negar, ou seja, ela nos trouxe o histórico, ou seja, chegamos ao Brasil Sem Miséria a partir de uma história, de uma história de políticas bem-sucedidas ou não, fracassadas, como também estamos num momento interessante, porque um outro grande debate é sobre, e isso bate tanto na economia quanto no direito, é se políticas têm que ser focalizadas ou universais. Ou seja, alguns têm direitos, outros não têm, ou é direitos para todos, ainda que sejam pessoas de renda diferentes, poderes de compra diferentes, situações diferentes. o que é justo, voltando à palavra também importante. Bem, eu passo agora para o professor Cláudio Dedeca, que certamente terá muitos comentários sobre o tema. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação participar da mesa, inclusive, uma grande satisfação ver a Ana, que, como ela já fez a desvenção, nos conhecemos de muito tempo. Pouco tempo, não é? Mas é uma satisfação ver que o tempo, mesmo que não explicitado a sua duração, está certo? Que o motivo, na verdade, do início da nossa convivência tenha surtido fruto, no sentido de que hoje nós temos uma possibilidade de implementar uma política, está certo? No país que é fundamental, eu diria, para a colocação do país numa situação de razoável modernidade, no sentido de superação daquilo que se chama de pobreza no sentido mais lato, geral, social. Mesmo porque a questão da pobreza é uma... Sempre teremos pobres, está certo? A questão é não termos pobres em massa, e sim pobres que decorram de situações que são individuais, particulares, e cabe ao Estado obviamente ter instrumentos para enfrentamento desse problema. Quando eu fui convidado para participar da mesa, a demanda foi um pouco no sentido de problematizar, de apresentar algumas questões que permitissem, que permitam, na verdade, tratar, olhar um pouco do que é pobreza, do que se fala, do que se considera como pobreza. De tal modo que eu vou colocar alguns pontos em torno desse tema, e espero, de certa maneira, contribuir no sentido de tornar, está certo? O que vocês todos têm é uma visão talvez um pouco mais consolidada, abrangente, sobre a questão. Eu diria que o Brasil, nós estamos aprendendo no Brasil a tratar da questão da pobreza, e a pobreza, hoje, pela primeira vez, ela se encontra no centro da política pública. Semana passada, semana retrasada, na verdade, nós tivemos uma situação no Brasil, no país, está certo, de espanto, quando o Banco Central reduz em 0,5% a taxa de juros, e, obviamente, que o setor financeiro não gostou, e o motivo principal da redução da taxa de juros é uma visível desaceleração da economia e um risco da economia brasileira conhecer um crescimento abaixo de 4%, e, obviamente, que um crescimento abaixo de 4% é um crescimento incompatível com aquilo que são as expectativas do país hoje. Que expectativas são essas? De aumento de renda, de geração de emprego, de redução da pobreza. Então, esse é um exemplo, eu começo, eu tomo esse ponto inicialmente, porque fica explícito que o país, nesse exato momento, olha para a política econômica, mas a política econômica não está separada da política social. Na verdade, são duas políticas que devem se integrar, devem serem convergentes, e, mais do que isso, devem buscar qualificar a cidadania do povo brasileiro. E a cidadania do povo brasileiro depende, em grande medida, de nós darmos emprego, renda decente, e superarmos a situação de pobreza que ataca uma parte ponderável da população. Ao fazer essa observação, isso me permite chegar no seguinte ponto. Obviamente que a grande pergunta é o que é pobreza. Eu diria, em primeiro lugar, que, quando nós falamos de pobreza, nós não podemos desvincular a pobreza do grau de desenvolvimento do país, o grau de desenvolvimento de uma nação, e mais do que das expectativas que uma nação tem do ponto de vista do bem-estar, da qualidade de vida do seu povo. Isso é de padrões mínimos, de condições de vida e de bem-estar. Então, quando nós falamos de pobreza, nós estamos falando da inexistência ou de uma situação residual de população que não tem esse padrão, esse estándar de bem-estar mínimo, que a sociedade considera legítimo. Está certo? Nesse sentido, é sempre importante ressaltar que nós devemos sempre relativizar o conceito de pobreza. Por quê? Obviamente, falar de pobres, da pobreza no Brasil no final do século XIX, é completamente distinto do que falamos de pobreza no início do século XXI. Nós falarmos de um combate, de um ataque à pobreza na Somália, é completamente distinto do que falarmos do combate à pobreza no Brasil. Então, nós temos que entender que nós devemos pensar a pobreza como o combate à pobreza como um instrumento de uma construção social, na verdade, de uma visão, de uma concepção, está certo? De uma estratégia legitimada na sociedade do que deve ser acesso mínimo, está certo? Há bens públicos, acesso mínimo ao mercado de trabalho, acesso mínimo à renda. E todos aqueles que se encontram abaixo desses níveis mínimos, obviamente, devem ser considerados pobres. Bom, e nesse sentido, eu acho que nós, o Plano Brasil Sem Miséria, está certo? É um grande avanço no sentido de que nós começamos, caminhamos no sentido de olharmos a demanda, a questão da pobreza, no sentido de perguntar quais são os riscos relevantes que a população brasileira corre e esses riscos, está certo? Quais são os padrões mínimos que essa sociedade, no início do século XXI, deve atender? Esse é o ponto, está certo? Quando nós falamos de pobreza, nós falamos do quê? Nós estamos dizendo o seguinte, nós não devemos aceitar que exista, está certo? parcela substantiva da população brasileira, submetida a um conjunto de riscos de acesso a bens públicos, ao mercado de trabalho, à renda, por se encontrarem num patamar abaixo de um determinado nível que nós consideramos que deve ser necessário. E, obviamente, que falar em cidadania do povo brasileiro é garantir que a população brasileira tenha esses standards, esses níveis mínimos atendidos. Certo? Esse é, eu diria, um conceito de pobreza moderna, amplo, eu diria, compatível com o grau de desenvolvimento do país hoje, do Brasil hoje, e não, obviamente, a questão da pobreza não se restringe a dar um nível de renda básico, ou, como alguns dizem, basta dar um nível de renda básico e, do outro lado, dar educação que, provavelmente, a educação vai permitir entrar no mercado de trabalho, futuramente vai permitir gerar um nível de renda e, portanto, superar a situação de pobreza. Enquanto os resultados da educação não se processam, nós garantimos um nível de renda mínimo com o objetivo de atenuar a pobreza. Errado. E errado, e eu vou dar um exemplo aqui, a própria Ana já deu um outro exemplo também sobre a importância da possibilidade de nós tratarmos isoladamente fragilidades da população pobre. Sempre se fala nós vamos da educação, vamos universalizar da educação de qualidade. Mas, vejam só, como é que nós, se nós pegarmos os indicadores de pobreza no Brasil, no sentido mais amplo, nós vamos perceber que a população pobre, muitas vezes, convive em domicílios que possuem quatro, cinco pessoas por cômodo. Correto? Isso aí, eu dou educação, a criança vai para a escola, quando sai da escola, vai para casa, chega em casa, quais são as condições do domicílio? São muito desfavoráveis no sentido da criança poder fazer sua lição de casa, está certo? Da criança poder se informar no ambiente familiar. O ambiente familiar, na verdade, não possui as condições para que o processo educacional, inclusive, se consolide, gere, na verdade, o resultado esperado. O maior exemplo, um tempo atrás, conversando com um gestor de política educacional, ele me dizia a seguinte coisa, hoje o governo distribui livros e se espera que, ao final do ano, as crianças devolvam os livros, para que os livros possam ser reaproveitados, está certo? No próximo ano. Pois bem, essa é uma prática muito comum nos países envolvidos, inclusive, para reduzir o custo do material escolar ano a ano. O que esse gestor me dizia? Dizia o seguinte, nós não conseguimos reaproveitar os livros, porque os livros, quando chegam, estão no estado, isso é, o irmão menor pegou o livro e mordeu, o livro está sujo, está certo, de caldo, de feijão, isso é, a situação do livro no final do ano, está certo? É extremamente precário, impossível de ser repassado, está certo, em condições dignas, para que uma criança o receba e acha que merece ser devidamente cuidado. Então, eu dou esse exemplo para explicitar um pouco, está certo, como que nós não podemos olhar a pobreza de modo restrito. Na verdade, nós vamos olhar a pobreza no sentido de perguntarmos, a partir daquilo que nós consideramos que deve ser um padrão de meio-estar mínimo da população, quais são os riscos que parte da população brasileira tem, corre. Só para que a gente tenha uma ideia, está certo? Hoje, se discute nas instituições internacionais quais são os riscos. E eu vou aqui salientar, vou passar rapidamente, quais são as categorias de risco que se consideram, que são consideradas como relevantes para definição, para entendimento da população em situação de pobreza. A primeira delas, a alimentação. Isso é, obviamente, que uma população que tem risco de alimentação é uma população que tem, pelo menos, numa dimensão, um estado latente de pobreza. Segundo lugar, habitação. terceiro lugar, educação. Quarto lugar, saúde. Quinto lugar, previdência. Sexto lugar, água e saneamento. Sétimo lugar, segurança. Oitavo lugar, transporte. Nono lugar, informação. Em último lugar, não último lugar, por, como chama, numa escala valorativa, a última questão colocada é a questão ambiental. Ambiental no sentido de perguntar quais são os riscos da população em termos de condições de vida estabelecidas, dadas pelo ambiente. Bom, esse é o quadro que várias instituições internacionais estão discutindo para definição da questão da pobreza. Isso é, o que é ser pobre? Ser pobre é ter, sofrer de alguns desses riscos, está certo? Esqueci de mencionar também a questão do trabalho. ser pobre é estar submetido a estar exposto a alguns desses riscos. Não ser pobre é não estar exposto a nenhum desses riscos. Obviamente que eu, está certo, não estou exposto a nenhum desses riscos. Por que não estou? E vários de nós, acredito, nesse plenário também não estamos. Porque boa parte dessas questões estão minimamente equacionadas dentro de um padrão do que se considera razoável na sociedade brasileira hoje. Bem, eu diria em seguida, está certo, que olhando a experiência brasileira, e a Ana já fez isso, já apontou anteriormente, o Brasil possui, de certo modo, os elementos, os pilares para garantir, para a grande maioria da população, que esses riscos não estejam estabelecidos. Por que isso? porque a Ana fez um grande recorrido das políticas sociais no Brasil, mas eu diria o seguinte, a Constituição de 1988 estabelece, está certo, um conjunto de direitos, e aí eu chego, obviamente, num campo que também não é a minha especialidade, mas um conjunto de direitos, de direitos sociais, que diz respeito, em grande medida, ao acesso a esses bens. Também, boa parte desses bens, eu diria, com algumas exceções do tipo transporte, onde o Brasil não tem uma política estruturada, orientada para o transporte da população, e, obviamente, que nós temos, não vou falar, não podemos cobrir o sol com a peneira, também uma política mais consistente de segurança, está em construção, mas ainda não está colocada, está certo? A questão de informação também está sendo construída em meio ambiente, mas eu poderia dizer o seguinte, de certo modo, o Brasil tem os pilares de política para combater a pobreza no campo da alimentação, da habitação, da educação, da saúde, da previdência, água e saneamento e do trabalho. O que significa termos esses pilares? Significa, de certo modo, que esses instrumentos de políticas públicas que levam acesso à população desses bens estão, pelo menos, estabelecidos no marco normativo legal do país. Estão na Constituição e estão nos mecanismos infraconstitucionais que o país possui. Obviamente que isso não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque nós temos um problema de cobertura em vários deles, nós temos um problema de qualidade também em vários deles, está certo? E nós temos uma questão também colocada que a Ana também já indicou, que é de articulação dos instrumentos. No Brasil nós temos os pilares, nós temos a política de saúde, nós temos a política de educação, temos a política de habitação, entretanto, não há uma horizontalidade, não há uma articulação horizontal entre essas políticas. E me parece que o grande avanço do Brasil sem miséria é, em primeiro lugar, ampliar o foco sobre a pobreza, isso é, colocar a pobreza como uma situação decorrente de um conjunto de riscos que a população brasileira, uma parte da população brasileira está submetida e, em razão do fato de que não é admissível, dado o grau de desenvolvimento do país, em que essa população não tenha o acesso garantido de qualidade a esses bens. Em segundo lugar, uma articulação, na verdade, das políticas públicas, está certo? Que são relevantes para o acesso a esse bem, a esses bens. Isso é, na hora que se olha o quadro apresentado, a famosa aranha que foi apresentada aqui, está certo? Vou me apropriar da apresentação, já que não a fiz. Nada mais é do que buscar articular, isso é, esse conjunto de bens, no sentido de que esses bens cheguem em conjunto à população. Isso é, que a população não seja obrigada a procurar saúde, a procurar a transferência de renda, procure a educação, isso é, bem a bem do serviço dos bens públicos, mas que a população tenha a possibilidade de acessá-los, está certo? Unitariamente, esse conjunto de bens. Nesse sentido, eu acho que é um grande avanço o programa em razão de reconhecer, em primeiro lugar, reconhecer que é necessário que nós melhor utilizemos essas políticas. Entretanto, eu vou falar isso porque ontem mesmo assistindo um programa na televisão e um debate sobre a reforma tributária, sobre a carga tributária no Brasil, que é muito alta, e diz que o Brasil tem reduzir gastos. De fato, o Brasil tem reduzir gastos e há um consenso, pelo menos, uma razoável convergência, de que nós devemos reduzir gastos com juros, por exemplo. Mas eu vou dizer muito claramente, muito direto, nós não podemos reduzir gastos na área social. O gasto na área social no Brasil, mesmo que a gente elimine a corrupção, mesmo que a gente melhore a eficiência do gasto, mesmo que a gente articule melhor, racionalize as políticas sociais, o gasto per capita no Brasil, nas várias modalidades da política social, é muito baixo. Razão pela qual nós precisamos crescer. É a razão pela qual nós precisamos mudar a questão tributária no Brasil, no sentido de liberarmos recursos para que a política social atenda, em termos, amplia sua cobertura e atenda a população com qualidade. E abra, portanto, possibilidade de superação do problema da pobreza. E aqui eu vou resgatar a introdução do Carlos Mussi. Por que eu vou resgatar? Porque ele colocou a questão fiscal na sua centralidade, inicialmente, na mesa. E me parece que esse é um aspecto extremamente relevante e que diz respeito, inclusive, à questão do direito. Por que diz respeito à questão do direito? Porque a questão não é que nós temos uma carga tributária alta, é sabendo se essa carga tributária ela é razoavelmente distributiva. Se ela for distributiva, provavelmente, nós taxamos, redistribuímos para a sociedade e isso dinamiza a sociedade, dinamiza a economia e gera resultados sociais extremamente positivos. Nesse exato momento, no Brasil, nós temos uma carga tributária elevada e nós não temos um problema distributivo grave, porque uma parte ponderável da carga tributária brasileira se destina a pagamento, a remuneração de juros, isso é a renda financeira. Então, é fundamental, obviamente, que isso seja alterado. Por que isso aqui é fundamental que seja alterado? Para que a gente possa, obviamente, resolver, talvez, um dos maiores gargalos da política de combate à pobreza, que é a existência adequada de recursos para que nós possamos, na verdade, executar as políticas sociais, as políticas públicas, de modo a darmos qualidade a essas políticas e a cobertura adequada e a devida racionalidade. E, se nós fizermos isso, provavelmente, nós teremos condições de equacionarmos a questão da pobreza. Para finalizar, eu gostaria de colocar um último ponto. Nós não podemos ter, está certo? A ilusão que resolveremos a pobreza em quatro anos, em cinco anos. nós provavelmente gastaremos parte dessa, gastaremos essa década para equacionarmos a pobreza. Eu diria que deveremos, inclusive, combatê-las por etapa. Me parece que uma das questões adequadas que o programa Brasil Sem Miséria coloca é a ideia de que estaremos combatendo, no primeiro momento, aquilo que se chama de extrema pobreza. Isso é, aquilo que é a indignidade radical em termos de condições sociais da população brasileira. Feita, equacionada, enfrentada essa primeira, eu diria, morto o primeiro leão, teremos outros leões. Nós não podemos acreditar que um problema estrutural, inclusive secular, existente na sociedade brasileira, será equacionado num período tão curto de tempo. Ao contrário, nós gastaremos tempos em mais do que isso. À medida que nós formos resolvemos as questões mais radicais, está certo? Mais doídas dessa população pobre, emergirão outras, menos doídas, mas tão relevantes em termos de qualidade e bem-estar da população brasileira. Termino aqui, agradeço a todos, agradeço à mesa a oportunidade dessa discussão, esperando ter colocado questões relevantes para a compreensão da política de combate à pobreza hoje no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, professor Cláudio de Deca. Creio que tivemos aqui um bom painel, não tanto, talvez, de direito, mas de conceitos importantes de valores. Eu acho que, não sou, de novo, advogado, mas, nas minhas aulas de introdução de direito público-privado, que eu tive que fazer no meu curso, eu lembrava que direito é a partir de valores. Eu acho que, creio que a sociedade brasileira, através da Constituição, e eu acho que é por isso que o direito constitucional é tão importante, talvez não tão valorizado quanto o direito tributário, o direito comercial, mas o direito constitucional é a base, ou seja, onde estabelecemos a regra do jogo. E creio que vocês que estudam o direito constitucional tem que transmitir isso em leis, em como é que interpreta a Constituição, e, claro, quando se interpreta, tem que ver um pouco da situação do país, ou seja, como podemos pagar por esses direitos, quem pode ter acesso a esses direitos, como arbitrar, em parte aqui ao meu lado economista, ou seja, há escassez de recursos, então temos que decidir prioridades, e como construir esse direito social, essa perspectiva de direitos, e a sociedade vai cobrar isso, seja dos economistas, seja dos sociólogos que propõem os programas, e vai representar isso em voto, e aí temos a classe política depois para elaborar as leis e vocês interpretarem o que eles fizeram. mas creio que temos uma boa introdução, a seguir temos dois painéis, um que volta ao Legislativo, que é justamente essa construção, e o, por último, certamente, uma pessoa como a Ana que sabe implementar ações, que é o doutor Everardo Maciel, que é do outro lado. Ele nos cobra, nos cobrou durante dez anos, praticamente, para financiar programas como o que a Ana está propondo, e como o próprio professor Cláudio do Eteca apontou a importância de ter recursos para políticas sociais. Infelizmente, a metodologia do Congresso é que as perguntas sejam enviadas por e-mail, então, há os e-mails disponíveis da Ana e do professor para responder a qualquer dúvida. se não, procurem nos sites, fazendo os comerciais, o site do Brasil Sem Miséria, o site da Cepal, e, provavelmente, os trabalhos do professor Dedeca dentro da Unicamp. E, portanto, eu creio que terminamos mais ou menos no horário. Isso já é uma grande vantagem para vocês poderem aproveitar os demais painéis. Muito obrigado e bom congresso que continua. Agradecemos ao professor Carlos Mussi pela condução deste primeiro painel da tarde e também aos painelistas doutor Ana Fonseca e o doutor Cláudio Dedeca. Faremos um rápido intervalo e retornamos às 16 horas para o nosso segundo painel. e aí e aí e aí e aí e aí Música Nossas fronteiras estão abertas para o crime organizado. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. Música 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 Eu e Correios, Correios e eu, Correios e eu, eu e Correios, Correios. Correios, para mim, agilidade. Passeiro. Facilidade. Emoção. Eficiência. Música Todo mundo tem uma história com os Correios. Uma história que se renova e se fortalece dia após dia. Hoje, amanhã, sempre. Correios. Soluções que aproximam. Correios. O afastamento do analista tributário da fiscalização facilita a entrada de produtos piratas no país. A Receita Federal precisa dar uma resposta. Correios. Tchau. ECAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O controle de nossas fronteiras exige a presença de mais analistas tributários. A Receita Federal é do Brasil. A CIDADE NO BRASIL Nossas ruas se encheram de caras pintadas. Um impeachment rolou e o Fusquinha voltou. O sonho virou real. Olha que felicidade. Peraí, e a reforma tributária? Mas sem justiça fiscal, nada muda de verdade. É, a história continua. Assim como nossa luta em defesa da reforma tributária e da justiça fiscal. Simpro faz 20 anos. Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Amém. Se você vier, eu vou. Se você já é, já sou. Se você estiver, eu estou. Sempre com você, seja onde for. Estou adorado, frente a frente. Se chamar, estou presente. Presença é estar junto com você. Presença é que faz tudo acontecer. A Receita Federal não pode mais fechar os olhos para a pirataria. Somente com mais analistas tributários, a fiscalização será eficiente no Brasil. Para o bem de quem estuda. Para o bem de quem trabalha. Para o bem-estar de todo cidadão. Você quer a redução da carga tributária. Ah, mas o que o governo quer é o aumento da arrecadação. O que todo mundo quer é um Brasil crescendo forte. O que o Brasil precisa é de justiça fiscal. E quem faz valer a justiça fiscal. É o Brasil. A Calle. A Calle. A Calle. A sua descoberta da utopia é a maior descoberta da década, em termos mundiais. Então, juntando todo esse pré-sal, ele realmente é algo muito significativo em termos da história do petróleo. E se falar na Petrobras, nos 50 anos de trabalho, de exploração da empresa, as nossas reservas hoje são de 13 a 14 bilhões de barris. Sendo, talvez, conservador, no mínimo, nós vamos dobrar essas reservas com essa província do pré-sal. Um reservatório de petróleo, ele não é como... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto